O restauro de um grupo de 12 estátuas que representam a última ceia, situado numa das capelas do Santuário de Nossa Senhora das Preces, está a ser criticada por um grupo de restauradores nas redes sociais. O restauro das peças neste Santuário do Conselho de Oliveira do Hospital já foi feito há sete anos, mas só agora alguns elementos deste grupo descobriram fotos do antes e depois das peças. Esta informação começou a circular na semana passada no Facebook e foi aí o meu conhecimento, nada mais que, através desta oportunidade de termos as redes sociais, dizer do ponto de vista técnico, os aspectos técnicos, é que não estão dentro de forma alguma daquilo que é o cânon das cartas do património, ou seja, há um conjunto de literatura técnica e científica que nós devemos aceitar quando fazemos essas intervenções e esta intervenção remete para aquilo que nós perfeitamente conhecemos em termos da memória fresca da Ana Cecília de Borja, em que, no fundo, nada se respeita do ponto de vista da ética profissional, ou seja, e é isso que está em causa, ou seja, não está em causa de forma alguma questões pessoais, ou seja, nós não conhecemos os intervenientes do lado nenhum. Agora, o que tem demasiado impacto é o tipo de informação que chegou às redes sociais daquelas imagens do antes e do depois, que é inédito. O que é feito mal é o seguinte, de modo algum, uma intervenção em património que seja classificada, ou uma questão de bom senso, património que não seja classificado, como é o caso, como parece que é o caso, se pode repintar as esculturas integralmente. Ou seja, isso é uma adulteração total da imagem, da obra, do sentido histórico, do sentido artístico, do sentido estético, e de forma alguma isso vai no sentido daquilo que se ensina, daquilo que hoje, digamos, que se divulga no ensino, ou seja, aquilo que se divulga, inclusive, pelas orientações da Direção Geral do Património Cultural, ou seja, estes chaveiros são muito bem apreendidos, ou seja, são muito bem apreendidos pela grande maioria dos intervenientes do património. O autor da restauração refuta as críticas e diz que está a ser alvo de uma perseguição pessoal. Isto parece realmente uma perseguição piresca, que eu achava que não seria possível neste país e entender o que é isto quando ouço as notícias de bullying e de grupos encabeçados e encapuçados por um Facebook. Está a ser realmente desagradável porque as verdadeiras questões da capela não vêm ao de cima, porque as fotografias são manipuladas, só apresentam fotografias que de alguma forma condicionam quem vê nas redes sociais e nos meios de comunicação até ontem. Hoje já começaram realmente a mostrar o real trabalho na Capela dos Apostos. porque assim, o meu trabalho é público, são 22 anos de profissão, é público há três anos na instituição que dirijo, tenho todo o gosto em todos os trabalhos que efetuei. Este trabalho na Capela dos Apostos tem sete anos, foi feito em 2007, na Serra, uma zona muito complicada em termos de controle de umidades, de amplitudes térmicas, etc. Portanto, a própria estrutura da capela é uma estrutura muito ténue, muito sensível. E a verdade é que as coisas que estão lá estão muito diferentes do que lá encontrei com uma intervenção que tinha sido feita anteriormente e que tinha deixado realmente as peças para além do tempo bastante danificadas. Os responsáveis pelo santuário e a população defendem o trabalho de restauração. Foi uma surpresa para nós, porque não estávamos à espera. Há sete anos a gente julga que é um caso de concorrência de artistas. Um tem ateliê, o outro também, como parece, porque senão teriam cá vindo, para estar assim, teriam vindo cá analisar, tirar amostras até à imagem, levar para um laboratório as amostras das tintas e para dizerem se é tinta plástica ou se é tinta que deve ser posta, não é? Agora lançam uma notícia que foi pintada com tinta plástica. Acha que não tem fundamento, então, estas críticas? Acho que não tem fundamento. E da maneira que as imagens estavam todas a cair, como estão as restantes. Ficaram satisfeitos com este trabalho? Sim, nós ficámos satisfeitos. Agora vêm pessoas muito mais sabidas dizer que está mal. A gente fica assim, mas... Ficam agora com alguma dúvida? Surpresas, porque estamos a ficar aqui metidos num problema, uma coisa que não difama o santuário, em vez de estar a ajudar a promover o santuário, está a promovê-lo no mau sentido. É uma falta de respeito para uma pessoa que veio e que levantou esta polémica, que no fim de sete anos levantar uma polémica destas, acho que não tem nada a ver. Mais a mais, a única pessoa que fica a perder é o santuário, porque há muitas pessoas que deram alguma coisa e agora as pessoas pensam assim, então eu dei, é para estragar até não voltar a dar mais nada. Acho que é uma falta de respeito dessa pessoa. Não concordo que se ele acha que estava mal, tudo bem, mas vinha a ter com a Irmandade e explicava a Irmandade então. E a partir daí, eles tomavam nota, via se estava correta ou se não estava, fazia análise e não, e depois então publicava a notícia. Não é assim. Estão bem recuperadas, quer-se dizer. Não podemos dizer que estavam como as antigas, mas isso agora já não é. Agora já não é como era antigamente, não é? Mas acha que esta polémica é má aqui para o santuário ou até pode trazer mais gente? Não sei, acho que pode ser boa ou pode ser má. Também, pode ser boa ou pode ser má. Temos para ver, temos para ver. Mas as pessoas aqui todas gostaram? Se eles pegassem, abrissem a carteira, tomem lá um cheque de tanto para ajuda, toda coisa, isto está bem, ora, 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 porque cada um faz aquilo que pode e só pode fazer com aquilo que tem, mais nada. Está lançada a polémica sobre o restauro de esculturas do século XIX no Santuário de Nossa Senhora das Preces, no Conselho de Oliveira do Hospital. Tchau.